Olá, queridos! Aqui é Márcia Tessli, sejam bem-vindos no nosso vídeo de hoje, onde eu quero te convidar para fazer uma prática para aumentar a sua frequência vibratória. É uma prática simples de EFT, que você pode repetir várias vezes se precisar. A EFT é uma prática que junta acupuntura sem agulha com programação neurolinguística. Então, através de frases e toques no nosso corpo, nós vamos liberando energias que estão bloqueadas, energias que estão presas. Mas hoje, nessa técnica, eu quero te trazer uma forma de fazer só de aumentar a vibração, só de aumentar a frequência. Nós não vamos entrar na limpeza de coisas que a gente especifica, nós vamos só fazer a prática para vibrar, para aumentar a frequência, ok? Então, esse é o meu convite para hoje, porque gente que vibra alto recebe coisas boas do Universo. E é isso que nós queremos, né? Então, vamos juntos lá. Aqui no topo da cabeça, nós vamos dizendo. Gratidão, Universo, por tudo que eu já recebi nesta vida. Eu sou a presença divina manifestada na minha vida agora. Eu sou a energia do amor vibrando na minha vida. Eu sou a restauração de tudo que precisa ser melhorado para mim. Eu sou a ressurreição e a vida de tudo que é meu por direito divino. Eu sou a prosperidade, a abundância e o amor. Eu sou a manifestação da energia viva da alegria. Eu sou a gratidão por tudo que eu tenho. Eu sou a gratidão por tudo que eu preciso resolver na minha vida. E eu manifesto agora a minha alegria divina dentro da presença do Eu Sou. Eu sou a manifestação de todos os meus desejos realizados. Eu sou a manifestação da alegria, da abundância, do amor. Eu sou a manifestação dos meus desejos realizados agora. Eu sou a manifestação de tudo que é meu por direito divino. Eu sou, eu sou, eu sou todos os meus desejos realizados. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Respira fundo. Isso. Solta o ar e relaxa. Vamos continuar então a nossa prática. Fazendo de novo uma respiração profunda. Isso. E de novo aqui no topo da cabeça. Eu agradeço ao universo. Pelas bênçãos que eu recebo diariamente. Eu sou a energia de luz dourada envolvendo toda a minha vida. Eu sou o recomeço de todos os meus projetos de vida. Eu concluo nesse momento a manifestação divina do meu desejo. Eu aceito receber o melhor do universo. Tudo sempre dá certo pra mim. As coisas sempre acontecem da melhor forma possível. Eu vivo na alegria e na abundância. Eu manifesto tudo que é meu por direito divino. Eu sou a alta frequência e a alta vibração inundando a minha vida agora. Eu crio a frequência certa do meu desejo. Eu manifesto a purificação dos meus pensamentos. Eu sou a energia de Deus manifestada aqui e agora. Eu sou a única presença agindo aqui. Eu sou a presença de Deus manifestada na minha vida. Eu sou a saúde perfeita manifestada na minha vida. Eu sou o amor manifestado na minha vida. Eu sou a prosperidade financeira manifestada na minha vida. Eu sou a alegria. Eu sou gratidão. Eu sou o amor. 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 Eu sou a alegria. Eu sou a alegria. Eu sou fé. Eu sou coragem. Eu sou foco. Eu sou determinação. Respira fundo. Solta o ar. Isso. Muito bem. Se você está precisando mudar a sua frequência, se você está precisando recomeçar a sua vida, se você precisa agora, nesse momento, reconstruir algum projeto ou tocar para frente alguma energia positiva para criar a sua manifestação, eu te convido para participar da nossa próxima jornada de 21 dias com limpeza de Arcanjo Miguel e práticas como essa que a gente fez agora e muitas outras para ativar este recomeço que você precisa na sua vida agora. E agora nós vamos fazer mais uma prática. Mas antes, olha aqui na descrição do vídeo para fazer a tua inscrição. Não deixe de fazer essa inscrição. Essa jornada vai ser incrível para quem precisa mudar a sua frequência. Então, vamos lá. Nossa próxima rodada. Vamos respirar profundamente. Isso. Solta o ar. E digo assim, minha querida alma, a minha consciência escolhe, a partir de hoje, manifestar prosperidade e abundância divina. Eu sou o que o Criador é. Portanto, eu sou a manifestação da riqueza na minha vida. Eu sou o que o Criador é. Portanto, eu recebo bênçãos infinitas do universo. Eu sou o que o Criador é. Portanto, eu sou a manifestação infinita de toda a riqueza que é minha por direito divino. Eu sou o que o Criador é. Portanto, eu manifesto agora toda a cura para a minha vida. Eu sou o que o Criador é. Portanto, eu manifesto o amor. Eu sou a manifestação de tudo o que eu desejo imediatamente. E eu desconheço por quem ou como. Eu só aceito que seja assim. Eu desconheço por quem ou como. Simplesmente eu aceito receber. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Amo vocês, minhas memórias. Sou grata por libertar vocês e a mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Respira fundo. Isso. E solta. Isso. Muito bem. Então, eu quero reforçar o meu convite para você. A partir do dia 10 de junho, faremos a nossa próxima jornada de limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel com práticas de recomeço, práticas de reprogramação, práticas de ativação dos seus projetos de vida, junto com o acompanhamento terapêutico meu, do Augusto e da Lavínia. E vamos estar à disposição num grupo coletivo do WhatsApp. Então, eu te convido para fazer parte. Quem já fez e quem nunca fez estão convidados a participar desse novo projeto, desse novo recomeço e dessa jornada de muita mudança e muito amor. Está aqui na descrição do vídeo. Te espero na nossa jornada. Espero que tenha gostado dessa prática de hoje. Foi feita com muito amor para vocês. Fica com Deus. Respirem bem fundo e fiquem com Deus.